Mais um carro aí, mais um carro aí A velocidade é grande, viu pessoal? A velocidade é grande Saindo mais um Cacete, viu? Cacete, os caras andam muito Rali dos sertões é aqui, em Chique Chique da Bahia Acertando o nosso destino, a cidade mais chique do Brasil Mostrando aqui, chegando aqui o rali Agora está saindo, ontem os competidores chegaram aqui E hoje está saindo do Parque Aquático, a Petolina E quero agradecer a todos vocês, né pessoal? Que estão curtindo as minhas publicações Mais um carro aí passando É grande a velocidade, né? A velocidade é grande Então a gente mostrando tudo de primeira para vocês Olha o tanto de patrocinador Muito patrocinador Olha o tanto de patrocinador aqui do rali Bastante patrocinador, né? Mais um carro aí A velocidade é grande Então pessoal É o ralão do sertão É o ralão do sertão Aqui em Chiquichique Então tem aqui A Roxit A Gobral Real Diver Mais um carro A velocidade é demais Vai ligar Já vai ligar 9 Muita velocidade Muita velocidade Deus sabe o que ele faz Deus nos envolveu as nossas vidas E a gente vai assim A gente vai de vez A gente vai de vez Então sempre o nosso melhor O nosso melhor é aquilo que a gente diz O nosso melhor é aquilo que a gente diz O nosso melhor é aquilo que a gente diz Se nós estamos fazendo Isso aqui Mais um Mais um Mais um Mais um E agora bem organizado, né, o Alonso aqui, Alonso aqui, porque aqui tem essa empresa aqui que é a Real Divin, né, a Real Divin, a Real Divin, né, eu queria falar isso, mas é muito patrocinamente aqui, a gente mostra também primeiro, né, vários carros passam aqui. E aí O Velocidade é criado, viu, com esse Velocidade é criado O Velocidade é criado, tá? Correio Descubra-se A CIDADE NO BRASIL Deixaram atrapalhar, eu ia lá para a Pontiara, eu vou lá apertar na terra, na terra, na terra, eu vou te dar Eu não sei que ele ficou deixando, eu não sei E aí, vai parar comida ou não vai? Eu não vou não, eu vou nada, eu vou batir O quê? Eu vou batir mesmo E aí, o outro vai, tá vendo? E aí, o Célio, então vai estar lá comigo? Estão aí as passas estrelas Está eu mesmo, é? E aí, da velocidade, então Pedro vai para a de Buritirama, é Pedro? É o mesmo Para a corrida de Buritirama, e Jacobina você não vai E Jacobina você não vai Rapaz, só tem eu mesmo, é? Só tem eu mesmo para ir para a corrida de Jacobina Já estou inscrito Eu não ia não, mas eu decidi ir, por causa que o outro disse que você ia Mas eu ia para a gente conhecer as informações Não é nada, rapaz Você me avisava, eu ainda mandei você me mostrar a inscrição Cada tempo, né? Hoje é o último dia Ainda dá para sempre fazer Amanhã depois, amanhã não pode mais fazer Hoje é o último dia Então vocês querem levar no coração Se vocês querem ver, nós vai mais a galera de Central E se nós não iremos para a galera de Central, nós dormimos lá não E se nós iremos para a corrida de Jacobina E se nós iremos para a corrida de Jacobina Eu estou esperando que vocês irem Ele está esperando que vocês irem Mas o outro é Aquele piado disse que a treinária A treinária depois ou mais E aí não vai fazer Ele não foi mais treinária não Ele foi mais treinária não Nem o Cael Nem o Cristiano O Cristiano estava em treinária não Mas está treinando? Estou treinando aqui para a gente Está vindo a ela? Está treinando ainda? Está treinando aí E vai treinando aí para a gente Aí eu parto e ele não melhora não É bom ele treinar É Que velocidade é Olha E aqui é o ralão do Aqui é o rali do sertão Já estou tão cansado de falar Que já estou errando até o nome Aqui é o rali do sertão Não é Pedro? Pedro, chique-chique é potência Se o rali do sertão não passar em chique-chique Não é chique, não é Pedro? Então aqui é chique-chique Quem é filho de chique-chique? É filho de chique-chique Quem não é? Desculpa viu? Porque para o rali ficar famoso Tem que passar para o chique-chique Se não passar para o chique-chique não é famoso Então pessoal É mais um carro passou aí Estive conversando com o Pedro sobre a corrida de Jacobina Ele já não vai Não sei Não vi a cara de Célio Mas é assim mesmo É assim mesmo E Pedro você vai para a corrida Vamos? Vem 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 O que é isso?